Olá, meu nome é Lucas Mendes Essas são as minhas músicas que eu estou lançando Espero que vocês gostem do meu trabalho Valeu aí Quando você se foi Levou algo de mim Só vejo flores secas em meu jardim Folhas secas ao cair O inverno pra mim já não tem mais fim Será que cê volta? Espero sua volta Vem me fazer feliz outra vez Será que cê volta? Tudo em minha volta Está desmoronando Eu deveria Presente Que nem tudo dura Pra sempre E a vida é mesmo assim Vou ter que prosseguir Eu deveria Eu deveria Presente Que nem tudo dura Pra sempre E a vida é mesmo assim Vou ter que prosseguir Sem você Sem você Sem você É pra mim Sem você Aqui Sem você É pra mim Será que cê volta? Espero sua volta Vem me fazer feliz outra vez Será que cê volta? Tudo em minha volta Está desmoronando Quando você se foi Levou o amor de mim Só vejo flores secos em meu jardim Folhas secas ao cair O inverno pra mim já não tem mais fim Será que cê volta? Será que cê volta? Espero sua volta Vem me fazer feliz outra vez Será que cê volta? Tudo em minha volta Está desmoronando Eu deveria Presente Que nem tudo dura Pra sempre E a vida é mesmo assim Vou ter que prosseguir Vou ter que prosseguir Sem você Aqui Sem você É pra mim Quando você se foi